A entrevista com o preparador físico do Botafogo, Ederson Buc, o Botafogo se prepara para enfrentar o CRB neste domingo, às 18h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Buc, primeiramente, antes de abrir as perguntas para a empresa, gostaria que você falasse sobre esse período do Botafogo, a preparação até o jogo contra o Brasil de Pelotas, contra o CRB. O Botafogo saiu ontem, em Porto Alegre, chegou hoje em Maceió, treinou ontem, logo depois do jogo contra o Brasil de Pelotas, e treinou hoje, agora à noite, aqui na praia, fez um treinamento. Como é esse período de preparação até esse jogo contra o CRB? Nós temos enfrentado uma logística bem complicada. Acho que a logística que veio lá de Ribeirão foi uma logística bem difícil para com o jogo do Brasil de Pelotas. Nós sabíamos que ia ter, e sofremos um pouquinho na parte física, devido à sequência de jogos que viemos enfrentando, devido à logística. Mas a logística agora, vindo lá do Rio Grande do Sul, apesar da gente atravessar praticamente o Brasil todo, até Maceió, ela foi bem melhor. A gente conseguiu uma logística bem melhor, nos ofereceram. Claro que não depende somente do clube essa logística, porque a gente depende também da CBF, da empresa que é parceira da CBF em relação às passagens. Então a gente conseguiu uma logística bem boa, a gente tem um tempo maior também entre os jogos, e a gente vai conseguir recuperar bem esses atletas para que eles possam dar novamente o máximo e buscar os três pontos que tanto nos interessam. Por que eu treino ontem, logo após o jogo, e hoje chegando aqui no meio da tarde, você fez um treino agora à noite na praia para movimentar os atletas? Acho que todos os atletas são importantes, independente daqueles que estão jogando ou não. Então principalmente o pessoal do banco tem que estar sempre num ritmo bom, um ritmo forte, o ritmo que a gente precisa, o ritmo que o Moacir pede, que é um ritmo de intensidade alta. Então logo após o nosso jogo, nós conseguimos fazer um treinamento físico-técnico com o pessoal. Já na chegada hoje aqui também conseguimos fazer um treinamento, atrasou um pouquinho a nossa logística, o nosso voo, mas a gente conseguiu fazer na praia um treinamento de força com os atletas. Então assim, todos têm que estar preparados para qualquer momento, porque a qualquer momento pode ser chamado e tem que estar 100% à disposição do Moacir. Como que agora a pergunta é do Jorge Felicius, da Rádio 79, do Cádio de Comunicação, em qual estágio físico se encontra o eleito? O grupo é homogêneo ou existe algumas paridades entre os atletas? Uns acima da média e outros ainda abaixo do esperado? É, o grupo está no geral numa fase, num nível muito bom. A gente vê pelo próprio GPS que nós temos o controle de todos os jogos, números altíssimos, batendo a casa de 11 km por hora, 1.400, 1.500 em alta intensidade, que para nós é considerado muito alto realmente. Mas a sequência acaba atrapalhando um pouquinho, então vai ter uma oscilação, cada atleta responde de uma forma, cada atleta recupera de uma forma. Mas, de modo geral, o grupo está a um nível aceitável, um nível bom, dentro do que a gente precisa e dentro do que a gente exige deles. Homogêneo não tem como estar, o grupo não tem como estar homogêneo porque houve chegada de nove jogadores, tem jogadores saindo do departamento médico. Como eu já havia falado lá no início do nosso trabalho, após a pandemia, nós iniciamos o trabalho, eu falei que não só nós, como todos os clubes, iriam sofrer com lesões em algum momento da competição e não foi diferente. Agora, graças a Deus, a gente está conseguindo colocar os atletas novamente em campo já, aos pouquinhos estão voltando dentro de uma segurança. Então, não tem como ficar homogêneo. Então, realmente, o grupo está bem heterogêneo. Como que aproveitando até essa última resposta sua, dos jogadores que estão em transição ali, o Bolt é o mais próximo de voltar e deve estar em disposição contra o West, você já acredita? Exatamente. O Bolt já vem trabalhando com a gente já desde a semana passada. Essa semana nós conseguimos intensificar mais os trabalhos dele, já incluindo trabalhos com bola, trabalhos com mais intensidades físicas. Então, acredito que a partir da semana que vem ele já vai estar à disposição do professor Mossir. O Ferreira também está na mesma batida que o Bolt, no mesmo nível que o Bolt de trabalho, mas ainda sente um pouquinho de desconforto na lesão dele, que foi uma lesão articular de ligamento. Então, um atleta que ainda a gente não pode cravar, que vai estar à disposição já na semana que vem. Mas vem evoluindo também como o Bolt vem evoluindo muito bem. Agora a pergunta é do João Cristóvão, do WSports. Matheus Anjos, tem algum problema físico que impede de atuar no jogo todo? Na temporada toda, ele fez apenas três jogos com 90 minutos. Os treinadores, na maioria das vezes, ao substituí-lo, falavam que ele estava cansado ou prestes a ter uma lesão? Acho que pelo contrário. Acho que problema físico o Matheus Anjos não tem nenhum. Acho que ele é realmente um jogador, assim, pode ser considerado um jogador top da parte física. Porque é um jogador que se doa demais pelo time. É um jogador que corre o tempo todo. É um jogador que sempre está batendo ali a casa dos 10,5 a 11 km por hora. Sempre batendo a média de 1.000, 1.200 em alta intensidade. Então, assim, a gente não pode dizer que é um jogador que tem problema físico. Pelo contrário, é um jogador que é inteiro fisicamente, que se doa ao máximo. E, obviamente, nenhum jogador suporta jogar 90, 95 minutos em alta intensidade como ele joga. Mantendo o seu nível físico até o final. Então, nós temos que lembrar que ele jogou vários jogos no sacrifício com o tornozelo machucado, com o tornozelo incomodando ele. Então, também era um fator que vinha agravando essa situação de ter que tirá-lo até para poupá-lo em relação a essa situação. E agora, no momento, ele vem sendo sobrecarregado pela ausência do Rafinha. Então, hoje, nós temos aí o Matheus como o único armador do time. Então, realmente, ele tem que estar o tempo todo no campo inteiro buscando a bola, buscando armar, buscando ajudar a equipe da melhor forma possível. Então, a ausência do Rafinha também sobrecarrega bastante o Matheus. Mas é um jogador que sempre, mesmo ele saindo antes do jogo terminar, é um jogador que me dá ali tudo aquilo que eu preciso da parte física. Agora, a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Cuco, temos visto vários jogadores, principalmente no setor ofensivo, aparentemente fora de forma. Ou sentindo alguma dificuldade em campo para conseguir manter o ritmo e mostrar um aproveitamento melhor. Afinal de contas, quais são as condições físicas de Michel Douglas, Jundivan e Cássio Ortega? Esses jogadores estão fora de forma ou o problema maior é a falta de ritmo de jogo? É, vamos lá. Jogadores de frente, tá? São jogadores que são muito exigidos fisicamente, né? Principalmente os beiradas, né? Jogadores que jogam pelo extremo. São jogadores que, normalmente, juntamente com os jogadores das laterais, são jogadores que dão sempre um GPS de alta intensidade, de alto volume de esforço físico, né? Como eu te falei, como eu falei do Matheus Anjos, né? Nenhum jogador consegue suportar 90, 95 minutos, às vezes até 100 minutos, com a mesma intensidade. Então, eu acho que essa vantagem que foi nos dada pela FIFA, da troca de cinco atletas, eu acho que ela está sendo sempre bem usada pelos nossos treinadores, sempre bem usada pelo Moacir, né? Agora, no momento, a gente vê também com muita inteligência os treinadores usando isso, porque você, sim, consegue renovar praticamente 50% do teu time fisicamente, né? Então, eu vejo que esses jogadores são jogadores muito exigidos, porque, além da missão que eles têm de atacar, de criar situações, de dar assistência, de fazer o gol, são jogadores que também têm uma missão muito grande de marcação, né? Então, isso desgasta demais esses atletas e, obviamente, eles não vão chegar no mesmo nível no final do jogo. Em relação aos atletas que chegaram, eu cravo que são jogadores que vieram sem ritmo de jogo, né? Jogadores que não vinham jogando, atuando pelas equipes que estavam anteriormente. Então, são jogadores que a gente vem dando ritmo de jogo. O próprio Wesley, né? Vem de uma lesão de LCA com a gente. Acho que é o terceiro jogo que ele vem fazendo com a gente. É o quarto jogo dele do ano. Então, aos poucos, a gente também tem que tomar cuidado com ele, porque também é um jogador de muita intensidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com que ele não machuque a parte muscular. E o restante dos atletas, a mesma situação, né? O único que vinha jogando mesmo, o reforço que chegou, e que vem jogando, e que chegou e já chegou jogando e não saiu, é o Ranieri, que vinha jogando a Série C, por isso que está com ritmo melhor que os outros. Mas, no mais, esses jogadores estão faltando um pouquinho de ritmo, e é isso que a gente está dando para o Michel Douglas, dando ritmo para o próprio Judivan, né? Vinha numa sequência de titularidade, acabou pegando o Covid, aí atrapalhou todo o planejamento dele. Onde a gente tem, o professor com muita sabedoria, tem dado tempo para eles pegarem ritmo e para poderem ajudar o clube da melhor maneira possível. Agora a pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Buki, em relação a essas duas partidas fora de casa, contra o Brasil e no extremo do país, e agora em Alagoas contra o CRB, qual a sua maior dificuldade para desenvolver o seu trabalho e o que foi feito para resolver isso? Acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta é que a gente não está em casa. Quando a gente está em casa, a gente tem recursos maiores de recuperação, né? Então, quando você está fora de casa, você fica limitado em recursos para recuperação, mas isso também não é desculpa, né? A gente faz o que pode, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? integrada, que é a parte da fisioterapia, que é a parte da fisiologia, a parte da preparação física, que trabalha juntamente com a nutrição e trabalha arduamente para colocar esses jogadores sempre 100% nos jogos. É óbvio, como eu falei, né? Um sente mais, outro sente menos a sequência de jogos, porque realmente a sequência está sendo pesada. Essa sequência mesmo, nossa, é muito pesada, é desse jogo desde o Náutico, terminando com o jogo do Oeste, né? Então, nós retornaremos, jogaremos domingo em Alagoas e depois já jogaremos logo em seguida, na quarta-feira, em casa. Então, realmente é pesado, é muito difícil, mas a gente tem feito o possível, né? Para que esses atletas estejam inteiros. Então, a maior dificuldade que a gente enfrenta nessa logística é você estar fora de casa e não poder usar todos os recursos que você tem em casa. A última pergunta do Marcos Andrés, Redfeca, 8 Rádio TV. Luque, abraço ao amigo, como foi e está sendo para você essa experiência de interrupção, busca do trabalho sequencial devido à parada da pandemia, retorno sem condições ideais, retomada com necessidades de alta performance dos jogadores, chegada de novos atletas só de ritmo. O emocional neste final de competição, com a necessidade de vencer para não cair, pode interferir no rendimento físico, até porque pelos dados disponibilizados, fisicamente o grupo tem correspondido, deixando evidente que falta a vibração e não entrega o desempenho dentro de campo. Bom, Andrés, um grande abraço para você também, meu amigo. Eu acho assim que a gente, realmente como você falou, né? Os dados que nós temos fisicamente têm nos dado respaldo nessa parte física, né? Que os jogadores se entregam muito sim. A entrega dos jogadores é muito grande em todos os sentidos. Não tem um jogo que se pode dizer que o jogador não teve vontade de vencer, não correu, não se dedicou ao máximo. Então, essa luta vai ser até o final dessa forma aí. Em relação à última colocação que você fez, né? Sobre a entrega, a falta de entrega, eu acho que não. Eu acho que a entrega está sendo muito grande, muito, como eu falei anteriormente, muita dedicação máxima que eles estão dando, né? Infelizmente, os resultados acabam não vindo por um detalhe ou outro, mas a gente vai lutar até o final, a gente vai acreditar até o final que a gente pode sair dessa situação. ena emanação. Música 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 Tchau, tchau.